A gente fala agora sobre furtos de fiação elétrica. Isso está acontecendo muito aqui na nossa cidade vizinha, cidade de Passos. Comércios, entidades e até prédios públicos têm sido alvo frequente dos criminosos. A empresa em que a Priscila trabalha foi alvo de criminosos por pelo menos cinco vezes. Como consequência das ações, o prédio ficou sem energia elétrica. A gente achou que era um pico de energia, foi ver, não era. Eles cortaram a fiação e furtaram a fiação. Então, assim, nas outras vezes a gente teve roubo de padrão, colocamos várias grades de proteção, aumentamos o muro. A nossa, chumbamos o padrão de energia na parede e mesmo assim os furtos continuaram. Para consertar os danos, a empresa gastou cerca de 15 mil reais. Nós dependemos hoje da energia para acessar o sistema nosso de vendas, para poder fazer a venda nas maquininhas de cartão. A internet nós ficamos sem e o telefone por também CPABX a gente fica sem. Então, a gente só fica com o atendimento presencial da loja física. E muitas vezes os clientes ligam, ligam, ligam e falam assim, mas vocês não atendem. A gente não atende porque a gente está sem energia. E da última vez, nós demoramos mais de quatro dias para poder ter o restabelecimento da energia. O Fórum de Passos também foi alvo dos criminosos. A instituição ficou três dias sem energia elétrica depois que eles tentaram furtar fios de cobre. Os suspeitos foram presos e estão à disposição da justiça no presídio de Passos. O agente que comete esse crime, ele pode responder de um a quatro anos de prisão. E caso haja uma qualificadora na conduta desse crime, ele pode responder de dois até oito anos de prisão. Receptação também é um crime previsto no Código Penal Brasileiro, tipificado no artigo 180. E esses receptadores, eles podem responder criminalmente, inclusive serem condenados a apenas de dois a oito anos de prisão, mais multa. Em 2021, a APAI de Passos ficou mais de 24 horas sem energia elétrica. Medicamentos foram realocados e alimentos perdidos. O prejuízo para fazer o reparo e aumentar a segurança passou dos cinco mil reais. Vê que é uma entidade que está lutando, né? Estamos passando até dificuldades, precisando da ajuda da população. E aí vem um vândalo, assim, e pega e se destrói. Por conta de ganhar pouco, né? Porque eles vão e vendem isso bem barato, né? É muito difícil. Teria que fazer um combate ao receptador, né? Se não tiver quem compra, eles não vão roubar. A gente está vendo a polícia militar e a polícia civil direto, fazendo apreensão, fazendo operação. Eles prendem e a pessoa, no dia seguinte, está na rua. A certeza da impunidade é que está gerando esse volume e esse aumento de furtos aqui em Passos. A polícia civil informou que tem atuado nas investigações relacionadas aos furtos, roubos e receptação de fios de cobre. Inclusive com operações em todo o estado. E pediu que quem tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar no combate desses crimes, deve procurar a delegacia mais próxima ou ligar no Disque Denúncia, o número 181.